Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young Os americanos Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young foram os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina 2017 por suas descobertas dos mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano, conhecido como relógio biológico. O prêmio foi anunciado na manhã desta segunda-feira na Suécia, mas as pesquisas foram desenvolvidas nos anos 80, a partir do estudo de moscas. Os cientistas explicaram como plantas, animais e humanos adaptaram o ritmo biológico para sincronizarem com as rotações da Terra, o que acontece quando fazemos viagens transatlânticas, o conhecido jet lag, assim como a fotossíntese das plantas. Eles isolaram o gene que controla o ritmo biológico diário ao codificar uma proteína que se acumula nas células durante a noite e se degrada durante o dia. Esse ritmo circadiano antecipa as mudanças do dia e ajusta nossas funções corporais e também realiza uma série de mudanças fisiológicas, que nos leva, por exemplo, a ficar mais ativos durante o dia e menos alertas durante a noite. Níveis de hormônios e todo o metabolismo também se alteram a partir desse sistema. Além disso, eles identificaram componentes adicionais das proteínas que influenciam no relógio interno das células. Todos os prêmios são entregues em Estocolmo no dia 10 de dezembro, com exceção do da Paz, que é entregue em Oslo.